Olá, olá, meus amores! Tudo bem? Tudo tranquilo? Quem não tá precisando de um dinheirinho rápido e inesperado? Eu tô! Você tá? Então você vai fazer junto comigo essa simpatia maravilhosa, simples e que vai te trazer um resultado muito surpreendente e rápido. É! Vim compartilhar aí com vocês. Zuri, 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 que bom! Eu tô precisando de um dinheirinho rápido. Então vem comigo que eu vou te explicar passo a passo essa simpatia de milhões! É isso mesmo! Consultas com a Zuri, o telefone tá na descrição do vídeo. É só entrar em contato com a minha equipe pra estar agendando a sua consulta aí. Vai ser um maior prazer em atender você e também os trabalhos espirituais que estão estupendos. Vamos lá? O que você vai precisar pra fazer essa simpatia? Essa simpatia, gente, ela não pode ser feita durante o dia. Ela só pode ser feita à noite. Ok? É, pra dinheiro inesperado. E você já no seu comentário, você já coloca aí. 520 ativado. 520 ativado. Coloca aí no seu comentário. Já pra gente fortalecer, potencializar essa simpatia linda. O que você vai precisar? Você vai precisar de um copo de vidro. Tá? De vidro. Vai precisar de uma cédula. Pode ser de qualquer valor. Não importa. Ah, eu vou botar uma cédula pequena, o dinheiro vai ser pouco. Nem nada disso. O que tá simbolizando aqui é a energia do dinheiro. Tá? Azul, eu moro em Portugal. Eu moro na Alemanha. Eu moro na Suécia. Não tem problema. Faz com a moeda local corrente. E você vai precisar de uma moeda de qualquer valor corrente também. Então, você vai precisar utilizar aqui. Uma cédula, uma moeda corrente, né? Açúcar. Você vai precisar de açúcar também. Vou voltar a repetir. O dia pode ser qualquer dia, mas tem que ser feita à noite. Ok? Então, eu vou te explicar. Você vai pegar aqui esse copo, vai pegar essa moeda e você vai rodar aqui, ó, na boca do copo e repetir assim. Dinheiro vem a mim. De modo horário, tá, gente? Assim, ó. Dinheiro vem a mim. E deixa cair lá no copo, no fundo do copo. Você vai pegar o açúcar. Qualquer açúcar, tá, gente? E você vai cobrir a moeda, como eu fiz aqui. Agora, você vai pegar a cédula e você vai dobrar essa cédula pra você, tá? Ó, sempre pra você. E já se imaginando aí recebendo aquele dinheiro que aquela pessoa te deve. Porque o dinheiro pode aparecer de várias formas aqui, tá? É, até aquela pessoa que tava te devendo há séculos. Aquele dinheiro atrasado, né? Aquele dinheiro retido. Você vai dobrar, vai fazer assim, ó. Meio que um canudinho dessa cédula, tá? E você vai colocar também aqui dentro do copo. Colocou dentro do copo? Vai despejar mais açúcar. Ó, vamos cobrir isso aqui. Perfeito. Tá? Você vai mentalizando que esse dinheiro vai chegar na sua conta. Você não sabe da onde, não interessa. Mas que vai chegar, vai. E você vai deixar esse copo aqui, porque como é pra ser feito à noite, você vai deixar ele aí, ou no seu terraço, fora da sua casa. Vai deixar que absorva a luz do luar. Azul, ele não tem lua, não tem problema, gente. Pode ter certeza que a lua tá aí, atrás das nuvens. Ela existe. E você vai deixar esse copo lá, absorvendo as energias da lua. No outro dia, pela manhã, você vai retirar a moeda. Vou explicar aqui pra vocês. No outro dia de manhã, você vai tirar a moeda. Vai pegar a cédula. E vai fazer assim, ó. Um pacotinho, ó. Assim, ó. E vai botar dentro da sua carteira. E deixa lá. Gente, vou te falar uma coisa. Você vai se surpreender com o resultado dessa simpatia. É perfeita. Perfeita pro teu momento, perfeita pra você. Tá bom? Espero muito ter ajudado vocês aí, que estão precisando de um dinheiro aí, na urgência. Ok? Um beijinho no coração de vocês. E até o próximo vídeo.